Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e gostaria de ser bem-vindos a esse vídeo dessa vez na história aqui com o iPhone SM para fazer o teste no outro turno e ver quantos pontos esse aparelho consegue fazer nisso, então bora parar de arrobação do vídeo e vou colocar o aparelho aqui né mas é afastado um pouquinho né e vou iniciar o teste vou dar um zoom aqui no aparelho né, fica meio de cabeça para baixo mas não tem problema não né gente, vou acelerar o vídeo também, então assim que acabar o teste eu volto com o vídeo então gente o teste acabou né como vocês podem ver né e o aparelho fez apenas né apenas entre aspas né 187.543 pontos, eu considero isso aqui excelente, supera muitos e muitos aparelhos Android, um aparelho de 400 reais eu comprei que faz 187 mil pontos, não é para qualquer um não gente, porque foi lançado em 2016 lembrando aí, então é isso gente, se você gostou do vídeo, se eu te ajudei, deixe o gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os vídeos, porque cada um de vocês, vocês todos são incríveis, então tchau e até a próxima. Tchau, tchau.